Posso pagar lá? E aí galera, chegando agora na praia de Caponga Já almoçamos ali no rapaz, ali atrás, né? Passamos, tinha da mulher, o canto que eu queria ir Que tinha umas redes Tinha um restaurante com as redes Tô aqui com um iPhone, né? Os três cartões cheios e está lá no Eusébio Trouxe só a câmera, ainda trouxe a bateria no bolso Acabou as duas, enfim Temos Biz, Bros, Renegade S10, filmo tudo O chapéu tá linda ali, tá voando Muito ventilado, muito bonito, muito verde, né? Filmo tudo aqui no canal, pessoal Passeio, oficinas, carros novos, né? Enfim, tô com o Jorge aqui Estamos de S10, Raikau Vai, seu Jorge Só apontar A entrega deve estar esfumaçando Muito sítio bonito, né, mano? Olha a escada, galera Tudo debaixo das árvores A última vez que eu vim aqui Eu tava com o paredão Eu tenho que estar na rua Como é? Eu tenho que estar na rua Tava no meio assim, olha Ah, não, filho Assim, só aqui, assim Tá ficando pesado? Pesado? Seguro meia hora, hein? Acaba que tem costume Fizeram asfalto novo Ó, lixão Aí Que abonga Uma maçã aí de Deus É uma cidadezinha também, né? Que gastamante Pode ir sentir ideia Se esse é bem de cima Pode segurar aí Tem que entrar pra cá E voltar O que é isso? Não entendi Tem, tem Será? Ou será um desvio Pra cá O que? Como diz? Conheceu? Ah, com as meras na capunga Acho que foi isso Esse eu te dei aqui Ó, que placinha legal, cara Ah, nem filmei Uma lagoa Cheia de marrenha, olha Cheia, hein Bem planinho, bem lindinho, né? Bem planinho, bem lindinho, né? O que é isso? Ué, é isso aí Mostra aí do lado, ia Lagoa assim Olha o que é isso aí Bonito, né? Ficar assim, assim Vem bruxo ali Lá frente Cuidado pra não apertar o botão do volume Que ele para É, é não Se você apertar esse botãozinho Ele não cancela Deve ser a esquerda agora, né? Convertos Uma igrejinha Igreja Igreja Não tô falando muito Igreja do sétimo dia O Jorge tá cansado já Eu seguro aqui meia hora de boa É pra aí, é pra aí? É, Fred Obrigado Seguro de boa aqui, ó Sinto nada E aí faz tempo que eu tô com a camerazinha Não, mas é costum Não, não vai Aquele cara eu acho que tá aqui A linda O Jorge não sei se mora aqui Já dá muito tempo? Moro? Eu? Você lembra Vizinho César Motos tinha o rinoceronte? Ele tá aqui É? É Deixa eu ver se eu vejo ele Não sei se é aquele ponto ali Era o restaurante? É Abriu na esquina Vendo na esquina? É, não sei se ele tá ali Ou é ali na frente Eu acho que é aqui Hoje é a clínica de óculos? Ou é aqui ou é em Flecheiras É tanto canto que eu ando, macho Eu acho que é aqui Se não for aqui é lá em Flecheiras Mas é outro nome Não sei se é nesses carros aí, ó Será que é lá em Flecheiras? Ou lá em... Tanto canto, cara, que eu ando É Canoa Quebrada, Aracadia Eu lembro que tinha um coraçãozinho na praça Eu amo Caponga Acho que não é que não E aqui ainda tá A gente tá em forma linda A Barracona ali, ó Eu sei qual é Eu me lembro de um rinoceronte Ele tá no quietinho assim, ó Na praia E eu acho que é outro nome Eu vim aqui com o Edivaldo já uma vez E outra vez com o Neguinho Da bodega lá Na esquina aqui Eu jantei com o Paulo César Aquele do HB20 A preobreza zona O LED já tá meio amarelado Batei? A S10, ó Não, eu vou tá aqui É mesmo Bem pertinho aí do caminhão Muito carro aqui, ó Eu vou até o final pra mostrar a galera Já poderia entrar aqui Tem um palcozinho O banheiro químico aqui Tem que ser Mela, mela aqui Chega tá branca a praça Tá branca Pô, mas creia que era pra vir Ela vai falar Ah, porque eu não quero ir tão cedo Eu vou até o final Tem muito canto que eu queria ter entrado já Energia solar todinha Pousada do meio Ó, já é duna aí do lado Trouxe o paredão pra cá E andei na duna Na edição Se eu achar a foto Eu coloco aí pra vocês A S10 é na preta 2012 o ano Da S10 Mas o ano que eu vim Deve ter sido 2013 Aí, dentro dessa casa aí Promoção barraca, restaurante O abençoado Ah, olha aí E aí, bom dia, meu chefe Parra aqui é de praia, meu filho E aí, não, amigo Tá cheio aqui, viu Atrás de passeio de buggy É, pode ligar 4x4 A gestão aí Com engate O cara trouxe o quadriciclo E se mandou Eu achei que fez parte da Do passeio da trilha do The Offset Eu peguei por ali direto Eu peguei naquela rua lá Ó, uma maculha Ih, pneu cheio Não sei se aqui tem uma balsa Eu parei bem ali Certeza faz parte do DF7 Eu tinha uma S10 branca igual àquela Que é igual a essa daqui também, né? Foi a que eu troquei no Cruze A placa era 2017 Proibido veículo Olha aí E aí, vamos Andar de pé até ali Ou ver qual é aqui Só vai descer, viu Água de coco ou andar, macho? Não, não, não Cadê meu celular? Eu gravando com o celular E caçando aqui nos bolsos E aí, tinha um E ainda temos, né? Barraquinha ali Acho que eu vou caminhar até ali Bora caminhar até ali Eu vou passar também, né? Protetor solar Aí, vamos andar na balsa ali, ó A barca ali Aí, galera Subiu mais quatro bug Dois vizinhos Só nem dois me esperam Não sei se eu passo Enfim, galera É os últimos vídeos, né? Estou com 10% de bateria Vai, foi no turu dois dias Sai de casa hoje com 80% Já está em 10% Acho que é buscando uma área demais Oitof, dois chips, não sei Comer ligeiro Pois é, galera Vídeo 11, 18, 23 horas Eu vou filmar aqui Até onde a bateria deve É um turação aqui De bater falta Olha aí Aqui tem mais Você até ir embora Pegar a piscina Doido pra parar aí Atrás e atravessar Bora, bora Amanhã ela quiser vir A gente já vem embora da Fernanda Beijo, gente Tem saída pra cá, ó É isso aí Vamos lá É bom aqui Eu vou desligar aqui Mandar um adi pra ela Vai ter piscina ou vamos brigar? Se não diga, eu fico logo aqui Não, não diga nada Eu vou desligar Não, vamos, vamos É bem bonito aqui Olha aí, pessoal Negocinho bem simplesinho, viu? Muito show Uma twist ali dentro, parece A Titã está aparecendo a twist Titã É Titã Passei perto aqui da calçada Aqui tem motosão também Muito bonito, tá? Mistura de sertão com praia Onde é que é aquela pista? Deve ser ali, ó É, tá ali a pista Pegou uma planta ainda? Não Foi do balan? Sim, vai É uma mulher É uma mulher Sim, senhor Mas viu, parece que Ouviu a linda falando E deu a ela Uma muda Muito, 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 né? Não, tem que ver se é Não, tem que ver se é um Não, tem que ver se é um Um brasil, né? Não, tem que ver se é um Meu espécie está todo lapeado Meu, o cardeno aqui Acho que está Um, quatro Todos os três Um, quatro, quatro Só, quatro Um limão no sovaco Tem que ver se é um Oxente, gente E tem que ver se é Um, quatro Um, quatro Jorge, eu acho que é aqui o rinoceronte Eu acho que é aqui Eu acho que é aqui o cara do rinoceronte Briga do mar Não, é não, é não É aberta, é uma pracinha assim aberta Aqui na casa Aqui na casinha É uma coisa, não deve ter comércio no ano não Mas aqui carnaval eles prontam os pés Vende seis vezes mais e seis vezes o valor também Será que eu tô na contramão? Não tem um carro virado pra lá? Pode ser que parou, hein? Vai saindo, vai saindo É só nós pegar a reta agora, hein? Ó, o basinho da rede, ó Ó o basinho da rede Nem viu O basinho da rede Ó aí como tá alinhado, tá na mão Puxa, vem, ó A morocela tava Ela tava puxando pro lado Tu sentiu ontem? Tu sentiu? Tava tremendo Tá, vai passar isso no celular Ó aqui Ó aqui, ó É, a deitar o elemento Ó, ó Tava alinhando Fica de alinhamento Ela é pesada, né? O amigo meu, ele faz alinhamento Tira a direção e Tá aí, comemos aí, ó Foi Chico do carneiro Isso é o doido Realmente ar-condicionado É a melhor invenção que fizeram Todo mundo tá dentro do Do seu quarto Praticamente, né? Ouvindo som Voltando para Eusébio Piscina, almoço Deitar Espero seis horas Vim pro Melamelou do Morro Ou Aracadí, né? Vamos arrumar até duas da manhã Repite aquele dia do cruze, linda Hein? É Tô querendo, né? Quem dirige até aqui Pode botar pra Pra Mossoró aqui A oitenta por hora A noventa Foi? Foi não Foi depois Aqui Aqui, ó Onde a faixa era reta, ó Ela emenda aqui E continua lá na outra Aí fizeram um desvio aqui Aí vai emendar ali de novo E a faixa Complica de novo O trecho que eu digo foi esse aqui Tá aqui, pronto Foi Foi aqui, pessoal Aquele vídeo lá Que a gente ficou em pé procurando Aí, ó Gente com retorno Tem um buraco aqui, ó Não tem como não Ó, antes era reta Acho que foi isso Fizeram retorno E botaram mais pra fora A pista Aí ali Emenda de novo Antigamente Ela passava ali Ó Se tu ver Tem um assalto velho ali dentro Do mato Tá vendo o caminho velho ali? Ó Tá vendo o caminho velho aqui, ó? Ó Onde é que a faixa vinha? Tá vendo? Aí, ó Aí era assim A pista vinha aqui, ó Olha o trabalho que dá, viu? Eu tomei outra mão, sabia? Se tivesse outro carro aí Tinha batido, eu acho Eles eram pra pintar isso aí Com uma tinta melhor Apagar a velha E pintar uma tartaruga grande De dia Imagina Como eu já disse mil vezes De noite o vento E um para-brisa daquele E um para-brisa daquele